Você pediu e a CNT vai mostrar as fortes emoções de uma novela que marcou época. Vem aí, Marimar, a história de uma jovem bonita, meiga e humilde, que vive num povoado litorâneo. Em seu caminho, Sérgio Sete Banhes, um jovem que sonha em ser jogador de futebol e que vai ter por ela uma paixão avassaladora. Do original de Inês Rodena, Marimar, com Thalia e Eduardo Capetídeo. Breve, aqui na CNT.